Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é minha abertura de caixa, campanha 9, é o meu terceiro e último pedido do meu cadastro 4 estrelas e o primeiro do cadastro de 2 estrelas. Veio esse informativo assim, já com aquela folha de pedido, né? Dessa vez nós vamos ter reunião presencial para o dia das mães, aqui vai ser no dia 30 e aí eu vou fazer foto dos kits e vídeo, depois vou compartilhar com vocês. Essa primeira aqui, que é pequenininha, microcaixa, é só um kit que eu pedi do... esse negócio veio parar aqui, mas acho que ele é do outro... é do outro, daqui não, é porque eu já tinha aberto isso daqui. Eu só pedi um kit de... ai meu Deus... desse negócio aqui, ó, da coleção bonita, porque eu vendi uma caneta delineadora, mas saía mais enquanto eu pegar o kit, já tinha acabado os outros itens também. E fui pegar também um delineador. Aí veio aqui nessa caixa, né? Esse daqui não veio, mas eu vou deixar para mostrar. Esse kit aqui, né, que é com a necessidade, já mostrei para vocês. Esse porta-keys aqui, gente, ele é muito grande, ó. Eu não imaginava que fosse assim. Ele é da outra caixa, mas acabou ficando aqui, ó. Porque, olha lá, nós amamos queijo e presente. E não é daquele plástico que a massa faz, sabe? Que é vagabundo? Ele parece aqueles potes da InnovaWare. Eu não sei se a marca é InnovaWare, se é alguma marca exclusiva da... já está escrito porta-frios do, mas não está escrito aqui, porque pelo menos não estou conseguindo ver qual é a marca. Mas ele parece muito que é o plástico da InnovaWare, daqueles potes da... aquele potes que é exclusivo da Avon, né? E, ó, bem grandão e lindo. Só que é de cliente, então eu não vou abrir para mostrar, tá? Veio um kit de revistas. Aí veio um duo de blush, a caneta delineadora e um powerstay que eu ia pedir na cor nude. E esses dois delineadores aqui, que é um rosa e um vermelho também é pedido de cliente. O jute vai ficar para a pronta entrega. Aí nessa caixa aqui de baixo, que é o meu pedido de três estrelas... ou, duas estrelas. Estou muito confusa hoje. Que veio aquela caixa lá. Veio um kit completo desse daqui. Abre, tira aí para mim, tá me sozinho. Aqui é a marmita, ó. Vou dar um monte de sistemação. Vou pedir a Tony para desmontar ela para mim também depois. Uma coisa que eu achei bacana é que aqui, ó, os cactuzinhos vão se completando. Aí essa trava aqui, ó, prende aqui embaixo. Abre ele para mim, tá? Mostra a bolsa, né? Melhor para vocês que já está aqui montada. Ela é toda metálica por dentro. Esse kit aqui, gente, é para mim. Eu estava precisado porque eu levo água, as coisas para a rua numa lancheira infantil. Inclusive, já está bem velha, encardida. Então, eu estava bem precisada. E essa aqui, gente, é uma bolsa muito grande. E eu achei lindo, né? Esse tema aqui de cacto. Aí fica uma bolsinha assim, gente. É muito boa para carregar bastante coisa. Acho que cabe garrafa até de um litro aqui pelo tamanho dela, tá? E aí o que acontece? Eu peguei esse kit, mas com o intuito de ficar com a bolsa e revender esses itens aqui. Só que eu gostei tanto, gente. Eu estou achando que eu vou ficar. Aqui, a Tônia desmontou para mim mostrar aqui para vocês. Então, assim, a marmita, tem isso aqui, né? Para poder travar. Aí isso aqui encaixa embaixo dela e trava. É rígido. Mas aí você não for usar a marmita, quiser usar os potes separados, tem como. Tem essa válvula aqui, ó. Que aí você aperta aqui para poder levantar. Ela não solta, tá? Se você soltar, ela arranca de uma vez. Deixa eu mostrar aqui que eu fiz essa cagada quando eu abri. Mas o banco desmonta para lá. Mas tem essa travinha ali que você encaixa, que é justamente só para você apertar para poder sair o vapor. E aí ele é bem grandinho. Vai caber bastante coisa. E a de baixo também é a mesma coisa, tá? Aí só vem aqui, ó. Mas é o mesmo tamanho. Para colocar comida, né? Qualquer coisa aí. E achei bacana o seguinte, que ela se completa e ela monta o desenho aqui, ó. Vai completando a parte de cima do carro. Tá vendo? Achei a coisinha mais linda isso. E eu não... Apesar de ser bem óbvio, eu não tinha reparado isso só quando chegou. Por isso que eu tô em dúvida se eu vou vender ou vou acabar ficando com ela. Aí tem um porta-talé. Ela tá abrindo ali para eu mostrar para vocês. E peguei mais dez. Na verdade, eu peguei nove potes, porque ficou um pote aqui da última vez, né? Como eu falei, eu esqueci de pegar uma garrafa. E aí, para completar dez kits, eu fui e peguei nove potes e garrafinhas são dez. Aqui, ó, o porta-talé. É porta-talé, né? Porque dá para fazer outras coisas. Tipo, dá para guardar lápis aqui dentro, dá para guardar escova de dente, pasta de dentes, tá vendo? Dá para guardar qualquer coisa. Mas aí é porta-talé, né? Que é para combinar ali com aquele pote. Aí aqui os potinhos, inclusive um desse já está vendido. Todos eles já estão disponíveis lá na Shopee. E aí aqui são as potes, gente. Porque eu pedi bastante, aí veio tudo numa caixa que está. Então, ou seja, não é muita coisa, não tem variedade. É como eu falei para vocês já antes. Aqui embaixo está as revistas, tá bom? Ó, um kit só de revista, porque eu já tinha recebido um kit nas outras campanhas, né? Eu fiz três pedidos da campanha nove. Então, naquela minha outra caixa lá, que é do Estrela 4, veio uma revista e aqui nesse aqui vem uma revista só também. Como eu falei para vocês, depois que eu comecei a vender na Shopee, eu aprendi a focar mais em quantidade. Então, você compra um, vendeu, você vai lá e abastece, né? Ou seja, você estoca daquele. Então, futuramente, né? Já tem um tempinho, mas futuramente vocês só vão ver assim. Só vai ter coisa variada se for pedido de cliente, mas se for investimento para vender na Shopee, ou até na pronta entrega mesmo, que eu tenho trabalhado muito assim, vai ser mais assim, vai ser em grande quantidade aí, que é justamente para a gente, quando a gente consegue, né, ranquear aquele anúncio nosso, ou seja, fazer aquele anúncio aparecer para o maior número de pessoas, é bom que a gente tenha bastante quantidade, porque, gente, eu achava que era mentira. Mas eu passei a ver isso. A pessoa compra um produto, daqui a dois, três minutos, aí começa muita gente querendo comprar. E quando você tem pouco, você acaba não tendo como atender aquela pessoa, ou então é meio que o seu esforço fosse inválido, né? Ou seja, você se esforçou tanto para poder vender apenas um, porque você não tinha mais para poder vender. E eu acabei vendo isso em inúmeras coisas que eu tinha vezes dois ou um, porque meu estoque era assim, né, tinha muita variedade, mas era sempre assim, em quantidade era um ou dois, né, do mesmo. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo.